Já botou fé, mano, tá na hora de fazer sucesso Ninguém dava nada por nós Agora estamos aqui, na pista Já falei que a favela é comigo Não tem esse negócio de facção Eu levando a bandeira do bloco Acabando o sopro cura quando preciso Vacilação até aí, entende Mergulhando de cabeça na safadeza Vacila quem quer, nós que não pode Está difícil, mas vai melhorar Focado no progresso pra não desandar Trabalhando pra dar o mundo para aquela que me deu a vida Nunca troquei o que você mais quer na vida Veio o que você quer, mas no momento Hoje os momentos passam E a vida continua Só quem tava no sufoco vai prevalecer A sorte muitas vezes me faltou Mas a fé nunca me abandonou Hoje eu quero lembrar de ti Agradecer a meu Deus Já falei que a favela é comigo Não tem esse negócio de facção Eu levando a bandeira do bloco Acabando o sopro cura quando preciso Vacilação até aí E tem nego Mergulhando de cabeça na safadeza Vacila quem quer, nós que não pode Está difícil, mas vai melhorar Focado no progresso pra não desandar Trabalhando pra dar o mundo para aquela que me deu a vida Nossa pureza é humildade Passa por cima de qualquer inveja E o olho grande Deus que me proje Sempre vai me guardar Já falei que a favela é comigo Não tem esse negócio de facção Eu levando a bandeira do bloco Acabando o sopro cura quando preciso Vacilação até aí E tem nego Mergulhando de cabeça na safadeza Vacila quem quer, nós que não pode Está difícil, mas vai melhorar Focado no progresso pra não desandar Trabalhando pra dar o mundo para aquela que me deu a vida Nossa pureza é humildade Passa por cima de qualquer inveja E o olho grande Deus que me proje Sempre vai me guardar